Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Galera, tem notícias positivas aí chegando e eu vou trazer duas notícias bem legais para vocês, tá? Antes da gente entrar no assunto, verifica aí se a sua inscrição está ativa, se você já é inscrito, se não é inscrito ainda, fica o convite para você se inscrever. E se gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like aí, tá bom? Bom, galera, a gente tem, claro, muitos problemas, muitas coisas complicadas acontecendo, mas temos muitas coisas boas também. E é claro, como eu faço sempre aqui no canal Daniel Lopes, vou dar o destaque àquilo que infelizmente a mídia tradicional não destaca, tá? São notícias que estão ali publicadas na mídia tradicional, mas não tiveram grande destaque, mas aqui você vai entender. Pessoal, crise sanitária, tá? Com relação ao grande problema aí que afligiu o mundo, Brasil atinge menor média de óbitos dos últimos 5 meses, menor média desde maio, tá? Os dados do último sábado, agora dia 17, mostraram ali uma média móvel de 496,7, tá? É a primeira vez desde maio que esse número fica abaixo de 500 notificações, tá bom? Então, graças a Deus, pessoal, parece que a gente está aí caminhando para um cenário muito mais favorável. São menos vidas aí com problema, menos pessoas enfermas, menos sobrecarga para o sistema hospitalar e a gente seguindo o caminho aí de poder retornar à normalidade, se Deus quiser. É claro que com essa aproximação aí de eleições municipais, a galera, os candidatos para fazer uma média com os seus eleitores, né? Vão dar uma aliviada aí na questão da crise sanitária, das restrições. A gente sabe que sempre tem uma malandragem aí por trás disso tudo. Porém, são dados positivos, sim, e são dados aí que estão apontando para uma melhora. Se a gente olha o gráfico, o gráfico teve uma subida, sim, acentuada, mas ele teve uma queda bem acentuada, tá? Eu estou olhando aqui o índice de casos, a gente teve ali um pico, mais ou menos, lá no dia 29 do 7 ali, estava o número mais elevado, tá? Em questão de casos. Quando a gente olha em questão de óbitos, né? Também, 25 do 7, acho que foi o ponto mais alto que nós chegamos ali e agora o gráfico está bem para baixo, tá? Deu uma descida bem legal, tá bom? Então, para começar a semana bem, começar com notícias positivas aí, a gente tem essa informação de que, desde maio, a gente não via dados tão positivos assim com relação à crise sanitária, tá? Antes de entrar no segundo assunto, lembra vocês que as inscrições para o curso Manual de Sobrevivência do Cristão no Século XXI, infelizmente, já se encerraram. E se você optou por boleto, lembre-se que o boleto leva até 72 horas para compensar, mas fique de olho no seu e-mail, tá? Você vai receber um e-mail com os dados ali para você ter o acesso à plataforma do curso e a gente, nessa semana, já tem o segundo módulo liberado, tá? O segundo módulo é o Choque de Visões de Mundo, tá bom? Então, fique ligado aí, se você se inscreveu no curso, a gente vai se comunicar por lá, fique atento ao seu e-mail, tá bom? Segunda notícia muito legal que eu trouxe numa live que eu fiz ontem, de forma assim mais rápida, mas agora vou trazer com vocês com um pouquinho mais de detalhe, é uma matéria que é do R7, que diz o seguinte, as economias latinas, ou seja, América Latina, que levarão mais tempo para se recuperar dessa crise sanitária, mas o Brasil não é uma delas. Ou seja, deixa eu melhorar aqui a explicação. As economias latinas que levarão mais tempo para se recuperar da crise sanitária e o Brasil não é uma delas. Olha só que notícia interessante. Eles fizeram um estudo que, infelizmente, está mostrando que a América Latina, América Central e América do Sul, infelizmente, terão ali a maior dificuldade para se recuperar, mas o Brasil não está incluído aí, tá? A média aí de queda do PIB para a América Latina está uma média elevada, quase 8%, 7,9%, isso segundo a Comissão Econômica da América Latina e do Caribe, o pessoal lá do Cepal, tá bom? Então, segundo o Cepal, essa é a maior crise econômica em um século para essa região do mundo, América Latina, tá bom? Mas o Abjit Surya, que é um analista especializado em América Latina da Unidade de Inteligência Econômica do grupo Economist, da revista The Economist, ele disse que, por exemplo, há países que vão se recuperar muito rapidamente, como o Chile e o Uruguai, tá? Aí você fala, ué, e o Brasil? O Brasil como é que fica nessa história aí? Aí você vai lendo a matéria, a matéria é um pouco comprida, né? Você vai vendo os dados e aí eles começam a analisar caso por caso. Primeiro analisa a Argentina, depois eles analisam o Equador, depois eles mostram como estão as previsões para o México, depois eles continuam falando sobre outros países. E aí lá embaixo na matéria tem um subtítulo que é, e o Brasil? E o Brasil? Sim, é a pergunta que todos nós queremos saber, né? Já que o título da matéria diz que o Brasil não está entre aqueles que terão dificuldade para se recuperar. Então a gente fala, e o Brasil como é que está dentro dessa perspectiva, dentro desse estudo aí? A gente está mais ou menos, está mal, está bem? Como é que fica isso aí? E o Surya, que é esse analista da The Economist, especializado em América Latina, ele mostrou que o Brasil tem pontos que contam ali contrariamente, né? Pontos contra o Brasil. A gente tem ali uma dívida pública que é a segunda maior da América Latina, que corresponde a 91,5% do nosso PIB, nosso produto interno bruto, isso de acordo com o Fundo Monetário Internacional, e também tem um déficit fiscal muito grande, né? Que deve ser de 861 bilhões. Isso correspondendo a 12% do nosso PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil durante um ano, tá bom? Só que aí, a matéria depois disso, de apontar esses dois aspectos negativos, começa com três parágrafos incríveis de perspectivas muito boas para o Brasil e para a nossa região, tá? Porque o Surya, ele vai mostrar que ao mesmo tempo que tem essas duas dificuldades, o Brasil tem uma das menores previsões de queda do PIB para o ano de 2020 na América Latina. Isso porque no seu último relatório, o Banco Mundial, ele previu uma diminuição do nosso PIB, uma retração de 5,4%, que foi muito abaixo dos 8% previstos para junho e muito abaixo dos 9,1% que tinha sido falado anteriormente, quando ocasião essa em que o ministro Paulo Guedes falou, de jeito nenhum, a gente não vai cair 9,1%, vocês estão completamente errados, essa previsão está errada e vocês vão ter que se retratar. E não deu outra, eles se retrataram, e o ministro Paulo Guedes falou que a nossa retração ia ficar entre 4,5% e 5,5%, e aí agora o Banco Mundial já está prevendo exatamente como o ministro Paulo Guedes disse, 5,4%, tá? Então o ministro Paulo Guedes acertou ali na mosca, tá bom? Que a gente teria uma recuperação, uma queda, sim, uma queda, o mundo todo está tendo uma queda, mas o Brasil está tendo uma queda muito menor, porque tomou medidas logo no início, para poder conter aquilo que o Paulo Guedes sempre chamou de segunda onda, né? Que a segunda onda é a crise econômica vindo em consequência da crise sanitária, tá bom? E aí abre aspas, o Surya disse o seguinte, o especialista da Economist, o Brasil vai ser uma das economias latinas com melhor desempenho esse ano. Eu quero ver se você vai ter, vai ver destaque dessa notícia, desse aspecto aí na grande mídia, tá? E é claro que por isso você precisa compartilhar esse vídeo, porque se você deixa a população brasileira ficar sendo impregnada, massificada só de informação ruim, primeiro, isso faz mal para a saúde, segundo, a pessoa fica se sentindo mal, terceiro, atrapalha o relacionamento, atrapalha o emprego, atrapalha o homem como um todo, e aí, cada indivíduo estando mal, a sociedade fica mal, ficando pessimista, aí entra naquele círculo de consequências negativas, tá? Agora, essa matéria aqui você tem que compartilhar, tá bom? Esse vídeo aqui, aqui embaixo tem um botãozinho compartilhar, clica aí e já compartilha, tá? A gente tem que fazer fluir a profecia autorrealizável. Quando a gente vê que está melhorando e fica com o pensamento positivo, ela melhora porque a gente começa a agir conforme você estivesse melhorando, tá bom? É uma questão científica, um estudo científico da profecia autorrealizável, sempre falo isso aqui com vocês, tá bom? Então, pessoal, além disso, esse foi só o primeiro parágrafo, tem mais dois. Na opinião do Súria, o Brasil se destacou grandemente por não ter adotado no país um fechamento nacional, como outros países fizeram. Olha só, hoje a gente está vendo a Organização Mundial Sanitária lá, aquela, né, que toda hora muda de opinião, agora eles estão falando, não, a gente nunca aconselhou a fechar tudo, nunca falamos nada nesse sentido, você fala, aham, com certeza, né? Porque até eles agora estão dizendo que fechar tudo não foi uma medida benéfica e não foi algo que eles aconselharam, eles estão falando isso. E foi, a gente sabe, algo que o presidente ressaltou com muita ênfase. Ele falou, a gente não pode ficar só preocupado com a questão da saúde, precisamos estar preocupados com a economia também. Aí o pessoal, não, a gente, a economia vê depois, vê depois olha o resultado, mas graças a Deus o Brasil, por causa da iniciativa do presidente, não teve esse fechamento total, nacional, e aí a gente ficou bem melhor dentro desse quadro aí, tá bom? E aí continua dizendo que, além disso, do Brasil não ter fechado tudo, nacionalmente, também foram liberadas linhas de crédito para as empresas, para as empresas conseguirem sobreviver, imagina, você com tudo funcionando normalmente, já é uma luta para você ter o sustento e ganhar o seu dinheiro e garantir o sustento da sua família. Imagina você sendo proibido de poder trabalhar, né? Que situação complicada e surreal, né? Inimaginável. Mas o governo agiu rápido, liberou as linhas de crédito para as empresas e, além disso, né? O auxílio emergencial para as pessoas físicas, auxílio para as pessoas jurídicas, auxílio para as pessoas físicas. Isso, segundo o Sury, o especialista de Economist, suavizou o impacto econômico da crise sanitária, tá bom? E, além disso, talvez para a surpresa de muitos, o Sury ainda destacou que o Brasil tem um dos melhores sistemas de saúde da América Latina, tá? Então, pessoal, tem muitas informações aqui de desafios para o Brasil, coisas que são desafios, coisas negativas, como vocês viram aí, a questão da dívida pública e também do déficit fiscal, mas, por outro lado, a gente está muito bem quando comparado não só com a América Latina, comparados com o mundo, tá bom? Com o mundo, nós estamos bem favoráveis porque várias medidas positivas foram tomadas logo no início, não fecharam tudo, também foram liberados créditos para as empresas e para as pessoas, tá? Sem falar no sistema de saúde, tá bom? Pessoal, para começar bem essa semana e é por isso que com essas informações aqui positivas, você tem que compartilhar, compartilhe isso aí. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like e se você já é inscrito, vê se a inscrição está ativa porque a plataforma está tirando a inscrição dos outros e também, se não é inscrito, fica o convite para você se inscrever. É só clicar aqui embaixo e não esqueça de clicar ali no sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, tá bom? Se você quiser se tornar membro do canal, primeiro link aqui na descrição do vídeo, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, nome destacado nos comentários, cedo de membro, emoções exclusivos, acesso a cursos ali que eu libero na área de membros e também o vídeo exclusivo que eu solto todos os dias à noite exclusivamente para os membros chamado Direto do Bunker, a nossa série de geopolítica nacional e internacional mais aprofundada que só quem é membro tem acesso, tá bom? Fica o convite, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana, que o Senhor nos livre das enfermidades, do desemprego, da falência e que guarde todos vocês, todos nós, em nome de Jesus. Examine todas as coisas, retenho que é bom, um abraço, obrigado pela audiência, valeu!